Você com certeza deve ter assistido o vídeo delas estão chegando lá no meu Instagram. Não? Então é porque você ainda não acompanha o meu Instagram. Corre lá, arroba roqueira vaidosa e fique sabendo um pouco mais do que está rolando aqui no canal. Eu estou participando do projeto Enelizadas e hoje eu venho respondendo umas perguntas super interessantes sobre o Enelizadas. Ficou curioso? Então você vai assistir esse vídeo até o final e também vai avaliar esse vídeo. Solta a vinheta! Oi, baby! Tudo bom? Eu sou a Pitu do blog roqueira e vaidosa.com e hoje eu estou aqui para a gente responder algumas perguntas, mas na íntima. Essas perguntas foram criadas pela Rê, que está participando também do projeto Enelizadas junto comigo, com a Mi e com a Mari. Rê, Mi e Mari. Rê, Mi e Mari e a Pi. Se você gostou da ideia, siga lá o Instagram aqui, está aqui, Enelizadas, para você ficar mais juntinho com a gente nesse projeto. Então, sem enrolação, vou me responder essas perguntas que estão maravilhosas. A primeira pergunta é, como você conheceu o Enel? Eu conheci o Enel através da minha mãe, que usava o Enel, mas nunca me falou. Ela esperou primeiro eu detonar todo o meu cabelo para depois me falar. Obrigada, mamãe. Segundo, por que você optou pelo Enel? Eu optei pelo Enel porque ele alisa e tinge e isso me deixou tipo, nossa, é tudo o que eu precisava. Então, foi por isso que eu optei pelo Enel. Três, aplico o Enel com cabelo sujo ou com cabelo lavado? Eu aplico o Enel com cabelo lavado, que é o limpo, eu lavo um dia antes e aplico o Enel no dia seguinte. Quatro, por qual Enel eu comecei? Como a vida é engraçada. Eu comecei utilizando o Enel Pelúcia e hoje eu represento o Enel Pelúcia e o Renat. E é uma grande honra poder ser embaixadora do Enel aqui no Brasil. Muito, muito feliz e espero poder fazer o melhor trabalho possível para tirar esses tabus sobre o Enel. Cinco, quantas aplicações usei até o meu liso perfeito? Quando eu comecei a usar o Enel, eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos e meu cabelo estava muito detonado. Então, eu fiquei meio eufórica, eu queria usar o Enel todo dia, toda hora, vamos assim dizer, mas não pode, tá? Eu era muito nova. Então, assim, eu não parei para contar porque eu estava tão desesperada para continuar usando o produto, que era com toda vontade, sabe, com a boca bem assim no copo, que eu não contei. Mas deve ter sido entre umas 15 a 20 aplicações. Seis, o que eu faço após aplicar o Enel? Eu hidrato, eu nutro ou reconstruo? A primeira coisa que eu faço é aplicar vinagre para, sei lá, acabar aí com o Enel, o efeito dele ficar ainda, né? Pintando, alisando. Eu uso o vinagre para ele abaixar, trazer o meu pH normal dos fios. Então, eu faço a hidratação. Sempre, é uma coisa que eu sempre fiz mesmo, desde novinho eu faço isso. Sete, usa secador e prancha ou somente o Enel? Eu acredito que a Rê queira dizer se eu uso o secador e a prancha para deixar o cabelo com efeito liso. Não, eu não uso, eu uso somente o Enel. Eu já acordo e vou. Só que quando está muito frio, quando eu faço Enel de madrugada, quando eu lavo o cabelo que está muito frio ou de madrugada também, eu uso o secador para secar os meus cabelos. Na verdade, isso até é correto do que deixar o cabelo secando ao léu no frio, porque demora muito mais para secar. Então, quem lava todo dia, é bom que use o secador, pelo menos na raiz, para não correr nenhum risco aí e ter problemas depois no couro. Oito. Me arrependi de usar Enel? Nunca, jamais, eu nunca me arrependeria de usar Enel. Não tem motivos. Ao contrário, eu uso Enel há 12 anos, me orgulho, sou enelizada com orgulho. Se puder, eu uso Enel todo dia, mas é que não pode, não pode, não pode. Eu sou apaixonada por Enel. Quando eu ganhei a primeira caixa de Enel na minha vida, eu... Eu fiquei muito louca, eu fiquei muito feliz, eu pulava, eu chorava, eu me emocionei muito. E até hoje, eu continuo falando para todo mundo, é o melhor presente que eu recebo na minha vida, é quando eu ganho Enel. Quando as minhas amigas me presenteiam com Enel, com produtos de cabelo, eu fico louca. Nove. Como eu prendo meu cabelo enelizado? Geralmente, eu deixo meu cabelo solto. É muito difícil eu ficar com o cabelo preso, a não ser no calor. Que eu faço, automaticamente eu prendo o cabelo, mas de uma maneira que... Eu dou um nozinho no cabelo, sabe? É mais ou menos assim, ó. Eu pego aqui, viro. Eu faço mais ou menos assim, tá? Meu cabelo, quando ele era menor, não dava para eu fazer isso. Mas hoje em dia dá, e eu... Geralmente, o que eu faço? Ou então, eu uso uma chuchinha que seja de um tecido, uma coisa mais maleável, e que não seja nada de elástico. Ah, também não uso bico de pato, que é uma coisa que quebra muito o cabelo, isso eu não uso mesmo. Eu evito também usar metal, tá? Mas como eu uso, às vezes, grampo de cabelo, enfeitezinho, às vezes é de metal. Mas eles não agridem. Não tanto como bico de pato, né? É, dez. Como lido com preconceito? Eu continuo lidando com preconceito como eu sempre lidei, usando o ENEM. Simples. Eu sofri muito preconceito quando eu tinha 14, 15 anos, na época da escola. Por usar ENEM, eu escutava coisas absurdas, coisas que eu jamais repetiria. É muito, muito feia. Se eu repetisse um dia, seria por pessoas que são muito íntimas, mas não seria uma coisa que, do jeito que foi dito. Sabe? Eu deixaria a pessoa entender o que foi me dito, mas eu não diria da maneira que foi dita, mas eu não gosto muito de falar sobre isso. E eu sofri muito preconceito também agora, depois do blog. Quando eu comecei o blog, eu sofri preconceito demais. Porque as pessoas me olhavam, sabe? Nos eventos, as marcas, os representantes das marcas me olhavam como se eu fosse um bicho de sete cabeças. Tipo, nós não queremos nossa marca ligada a você. Então, até eu conquistar o meu espaço, ó, ralei muito, 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 para provar que eu entendia do ENEM, que eu entendia do meu cabelo e entendia muito bem o que eu estava falando dos produtos. Então, assim, eu ralei muito para conseguir isso, mas eu continuo sofrendo preconceito até hoje. Inclusive, eu fui desligada de uma empresa, agora eu era parceira, porque hoje eu represento o ENEM. E eu fiquei muito magoada, porque foi absurdo, sabe? A empresa queria proibir que eu falasse do ENEM, porque eles acham que não pode falar do ENEM quando falasse dos produtos dele. E isso foi uma coisa que eu fiquei abismada. E eu tenho certeza que eles não fizeram só isso comigo. Mas, tudo bem, por mim, faça o que eles quiserem fazer da vida deles. Eu sei que eu não trabalharia, eu sei que eu não trabalho mais com essa empresa, é assim que eu lido. Eu sou bem séria nesse ponto. Então, eu sofri o preconceito, eu avisei, falei que achei uma falta de respeito, a maneira que foi abordada, e não quero mesmo mais nenhum contato com a empresa. E, às vezes, quando eu vou no evento também, tem profissionais que se dizem técnicos, que falam pra mim, ah, mas esse cabelo de ENEM, não, menina, troca isso, já tem tanta novidade, tanta coisa melhor. E eu fico muito puta da vida, porque, de boa, eu até hoje não experimentei uma química que fosse melhor que o ENEM. Nenhuma. Então, é isso, eu respondi pra vocês as perguntas, bati uma bem sincerona aqui com vocês. Não esqueçam de avaliar esse vídeo aqui, ou me diga se gostou, se não gostou, mas eu sei que vocês gostaram. Então, deixe seu comentário. Se você sofreu algum preconceito com o ENEM, ou se você tem alguma dica extra para mim, coloque aqui embaixo no box de comentário, que eu vou amar receber um comentário de vocês. As meninas que estão participando são essas aqui, a Rê, a Mi e a Mari. Todas elas estão com o link do canal aqui embaixo, no meu box de descrição. E também estão lá no Instagram, arroba enelizadas. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba roqueira e vaidosa. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau.